Palmeiras, recupera o Fortaleza, tenta sair jogando na velocidade. David, esse é bom jogador, mas acabou vacilando e perdeu para o Fábio Sanches. No Allianz Parque, ele pediu essa falta, o juiz deu e saiu o gol do Goiás. Uma falta que não aconteceu, o árbitro já está esperto com o Arthur. Ele é um jogador que no campo está bem molhado. Olha o Bessa, levantamento para a área, o toque de cabeça. Vai bem o Felipe Alves, fica com ela. A primeira chance do Goiás. Aponto lá e agora empate em casa. Olha o Osvaldo, vem pelo lado esquerdo. Parte para cima o zagueirão, ele cruzou, mas em cima da zaga do Goiás. A bola ainda volta para a equipe do Fortaleza. Lá vem o Osvaldo, bola para o David. Mas dessa vez o passe saiu errado, recuperação da equipe do Goiás. Já aciona aqui o Douglas. Bruno Melo. Vai para a cobrança do arremesso do lateral, mas aí o Wellington Paulista acabou se complicando. Caiu, a bola fica com o Goiás. Daqui a pouquinho a gente confirma também quem saiu na equipe do Goiás. Olha o Wellington Paulista. Tentou. É a defesa é a mesma, né? O lateral direito agora. Para a chegada do Ronald. Ronald Abil. Fragapane. Domina aqui pelo lado esquerdo. Tentou a tabela. Chega a zaga do Goiás e tira. A bola ainda fica aqui. Luiz Adriano. Aqui pelo lado direito. Acabou não conseguindo dominar. Yuri César. Toca a bola para o Wellington Paulista, mas o Wellington Paulista vai evolução para o Ratinho. Vem pela linha de fundo. Chega na cobertura. O Fragapane completa. De qualquer maneira, o Paulão, quando o Juninho tentava dominar. Jogadores do Goiás com a bola. Anda, conversa com o Gandula. Vai ganhando uns segundos preciosos. Três para a equipe. Tô Fortaleza. Um para a equipe do Goiás. Pode ir. Vai, Gabriel. Gabriel Menino levantou. Bola na área. Passou. Sobrou viva. Recuado. Conseguiu tirar o Douglas Baggio. Para alternar a movimentação fora da área. Até o Luiz Adriano está vindo buscar mais o jogo para conseguir colocar essa bola. Jogou ali no carrinho. Jogando a bola para fora. Escanteio para o Palmeiras. Olha aqui. Atenção. Para o jogo de hoje. Brigou. Marcos Rocha. Pegou Ramírez. O Goiás tem a bola. Tem, né? E também vai lá. Olha aí a bola do Luiz Adriano para o Zé Rafael. Ele se manda. Não tem ninguém, Zé. Voltou para ele. Chegou a brigar ali pelo... Aí escanteio cobrado. Ela vem pelo alto. Toque de cabeça. E ela vai para fora com o Premier. Sempre dá jogo. Mesmo com o time desfigurado e tal. O Palmeiras permite espaço, né? Principalmente na finalização, na entrada da área ali. O Goiás, quando consegue avançar, consegue... O Goiás fechadinho. Casinha fechada agora. Bola levantada na área. O corte parcial. O time do Goiás tem a bola de novo. Marcinho. Gabriel Menino. Chamou Marcos Rocha pela direita. Já olha para a área. Entrega para o Willian. Linha de fundo. Cruzamento. O corte de cabeça. Voltou. Menino. Bateu para o gol. O Bradu de falta brabo, hein? Fez o passe mais atrás. Passando pelo Breno. Olha o Palmeiras chegando. Cobertura. Preferiu voltar. Já entrega lá na linha de defesa para o Luan. De três dedos. Luiz Adriano. William. Traz para dentro. Atrasa. Marcos Rocha. Luiz Adriano. Desarmado. Gerando contra-ataque para o Goiás. Abertura na esquerda. Levantou para a área. Ajeitou o Rony. Afasta a defesa tirando dali. Dezesseis jogados. Na área. Passa por todo mundo. Marcos Rocha de cabeça. Luan. Não quis saber de brincadeira. Chutou para frente. Voltando no Luan. Trinta e oito. Trinta e oito. Cinquenta e um. Quase cinquenta e dois. Bola levantada na área. Tirou a defesa. Vai voltar para o Lucas Lima. Protege.